Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês que a Vex já está mais barata por essências azuis. Todo campeão novo que é lançado no LoLzinho, ele chega por 7.800 essências azuis. Depois de uma semana que esse campeão é lançado, ele é reduzido o seu preço para 6.300 essências azuis. Como vocês podem ver, a Vex já passou uma semana do lançamento dela, e por isso ela está por esse valor. Quando um novo campeão no LoLzinho ele é lançado, um campeão mais antigo também fica mais barato por essências azuis. Nesse caso, o campeão que ficou mais barato é o Echo. O Echo custava 6.300 essências azuis, agora ele custa 4.800 essências azuis. E aqui está a lista dos campeões que vão ficar mais baratos conforme a Riot for lançando novos campeões. O próximo novo campeão que for lançado no LoLzinho vai reduzir o preço do tanquente. Depois, o segundo campeão que for lançado no ano que vem vai reduzir o preço dos Kindred. O terceiro campeão vai reduzir o preço da Elaui. Quarto campeão do ano que vem vai reduzir o preço do Jin. Quinto campeão vai ser a Aurélio Sol. Sexto campeão vai reduzir o preço da Thalia. E o sétimo campeão vai reduzir o preço do Kled. Lembrando que os novos campeões do League of Legends só vão chegar no ano que vem. Não vai ter novo campeão para esse ano de 2021. Já fechou. O ano de 2021 vai ter só 4 novos campeões. E para o ano que vem a gente vai ter 7 novos campeões. Pelo menos é esse o planejamento da Riot para 2022. Beleza? Está aqui as minhas informações sobre redução de preços de essências azuis para os campeões do LoLzinho. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Que são o Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia. No twitch.tv barra notlingames às 8, 9 e 10 horas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Tchau!